Mais um vídeo de comprinhas, gente. Eu que prometi que ia começar janeiro de 2023, segurando as pontas, não tá rolando. Comprei algumas coisas na Jenny, vou mostrar pra vocês, com o pedreiro de fundo, como vocês já conhecem. E, gente, tem cílios pros X. Olha esse pincel que maravilhoso. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Hoje é sábado à tarde, então já já eu vou começar a maquiagem, já já minha cliente tá aí, então pode ser que eu interrompa esse vídeo e depois eu termino, depois da maquiagem dela, tá? Vou começar então com o Magic Drop da Suelen Makeup. Comprei outro, então vou usar esse aqui que tá acabando. Gente, eu gosto muito dele. Ele realmente deixou a minha pele mais resistente, sabe? E eu gosto dele porque ele, querendo ou não, ele faz uma hidrataçãozinha leve. Ah, eu já tomei banho, eu limpei a pele e dei uma hidratadinha bem leve com um hidratantezinho levinho que eu tenho. Gente, comprei o curso da pele blindada da Nathani Rosa, sabe? Não adianta, né, gente? Se a base é boa, ela tem que ter a técnica dela. Não adianta. Você não consegue usar a base sem a técnica, sabe? Então, ó, blindagem bem espalhada. Como eu quero hidratar os lábios, mas eu não tenho nenhum gloss novo, eu já vou pro gloss que eu... É, não tenho nenhum hidratante novo, eu já vou pro gloss que eu comprei. Comprei esse gloss da Alice Gontijo Beauty. Esse é na cor Chef, tá? Essa corzinha aqui. Eu não conheço a Alice Gontijo Beauty. Eu tenho até dificuldade de falar. Eu não conheço ela, mas a Jenny, que vende produtos dela, me indicou. Vamos ver, eu tava precisando de um gloss nude. Vou pegar um pincel. Cheirinho muito bom. Já vai pra maleta. Eu queria experimentar esses produtos antes das clientes, pra eu ver se eu já coloco na maleta ou não. Achei ele, assim, um pouquinho desconfortável. Não sei explicar. Ele é meio grosso e... Não sei. Não sei explicar. De verdade. Tenho dois produtos de sobrancelha aqui. Essa BT Brawl Shape. Gente, olha o preço que ela tava. Na promoção da Jenny. E a cor mais escura, que era a que eu queria. Mas 60 reais era essa caneta. Eu não tinha coragem de pagar. Então, vamos lá. E também comprei esse gelzinho de sobrancelha da Game On, da Ruby Rose. Eu testei o dela lá e, gente, a minha sobrancelha... A canceira ficou durinha, durinha, durinha. Então, a gente vai pentear ela pra cima e preencher o que faltar com a Brawl Shape. Gostei muito das sardinhas, do pincel, dessa... É até velhinha essa máscara, né? Se for ver. Não é... Não é nova, não. E eu vou passar ela antes da base, pra base depois não sair no gelzinho, sabe? Olha aqui, gente. Como ela segura. Olha. Como ela segura. Ela já é encorpada, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. Olha aqui. A minha sobrancelha é pra cima já. Você só, assim... Eu acho que você não pode começar a deixar ela secar. Porque aí ela começa a virar aqueles fiapinhos. Eu vou deixar ela assim, tá vendo? Agora eu venho com a BT Brawl Shape. Ela é escura. A pontinha dela. Ela é um pouquinho escura pra mim, tá? Mas... Vamos ver se dá certo. Vou tirar. Essa escovinha não dá certo pra minha sobrancelha, ó. Minha sobrancelha não entra aqui. Então eu vou usar ela mais pra esfumar do que pra pentear. Gostei dos dois, gente. Tanto do gel. Vocês vão ver até o fim do vídeo como vai estar. E da lapiseira também. Eu não sei, assim, se ela vai durar. Mas eu gostei. Pra base, vou usar a base da LF Pro na cor 4. Se não me engano, 4. Eu sinto, assim, que eu não amei ela. Mas eu também sinto que eu não testei o suficiente. Então, vamos lá. Hoje eu vou passar ela porque não comprei base nova. Como eu vou passar o dia com essa maquiagem... Então eu vou testar melhor nessa base, tá? Desse lado do meu rosto, gente, eu vou passar o primer da Karen Bacchini. Que ele é... É um primer hidratante, assim. Eu... Eu acho que eu gostei dele. Ele é aquele primer... Nossa, passei demais. Que... Deixa a pele mais nivelada, assim. Não que é tampa poro. Mas deixa a pele mais nivelada, mais... Ai, não sei explicar, gente. Eu gostei dele. É... A base... A Karen testou também meio a meio, sabe? Na pele dela no vídeo. E a base realmente fica mais bonita, sabe? E ela falou que esse primer, ele... Ele te dá hidratação ao longo do tempo que você tá com a maquiagem, sabe? Pra maquiagem não craquelar e tudo mais. Ele é muito gostoso. Muito, muito, muito. Gostei muito. E eu vou deixar absorver aqui pra aplicar a base. Então, passei a base desse lado. E agora eu vou usar como corretivo a própria base. Ah! Eu tenho um pincel novo de corretivo. R$10,00 também. Esse daqui é da Belly Angel, linha Fiber. Pincel Fiber para sombra. Comprei ele também pra aplicar corretivo. Vamos ver como ele é. Ó. Dual Fiber para corretivo. Vamos ver. Vou usar a base como corretivo porque... Pelas resenhas que eu vi, meio que ela constrói camada, sabe? Então, eu acho ela bem leve. Uma base bem... Bem leve, sim. Eu achei ela muito seca, gente. Tipo, eu nem passei pó aqui e ela já tá meio seca, sabe? Esse pincel é melhor pra corretivo mais denso. A base tá bem líquida aqui. Acho que ele não rola muito, não. Então, deixei uns minutinhos a base aqui. E assim, ó. Eu acho que ela não foi feita para mim. Porque eu gosto de uma base um pouco mais hidratante. E aí, se eu precisar, eu venho com pó e selo ela. Eu sinto que essa base é como se eu já tivesse selado ela. Ela tem um visual de pó. Já. Eu não sei se vai dar pra ver isso, tipo, em vídeo. Não sei de verdade. Nem sei se vocês estão vendo bem aí. Mas ela... Não sei, gente. Ela já secou. Eu tô sentindo ela um pouquinho peguenta na pele. Mas ela já tem um aspecto de pó, ó. Aqui, ó. Ela dá uma marcada no meu bigode chinês. Ela me deixa um pouquinho velha. Não é uma base que eu aplicaria pó hoje, tá? Mas! Tenho dois pós para testar. Então, a gente vai aplicar pó. E eu pretendo ficar com essa maquiagem o dia todo. Então, realmente quero ver. Então, comprei Skin Powder. Porque na técnica da Natani Rosas, tem que ser aqueles pó que não mistura na água, tá, gente? A Lu Ferraz, o dela mistura. Mas ela deu uma explicação química lá. Mas pra técnica da Natani Rosas, tem que ser os que não misturam na água. E o Skin Powder não mistura, tá? Matifica, fixa e sela maquiagem. Efeito seda mate suave. Não comedogênico. Vitamina E, ação antioxidante. Seda de arroz. Absorve oleosidade. Bom, gente. Eu comprei as cores que a Jenny tinha lá. Que é a cor Fair. Que é a mais clara. E a cor Medium. Tudo bem. Eu ter comprado essas cores. Porque a cor que eu tenho aqui, ó. Daquela misturinha que eu tenho. Ela vai ser o meio termo dos dois. Então, tudo bem. Só que assim, gente. Eu acho que o meu teria que ser o Light. Porque a minha cor da base é a M10. É a primeira da cartela Medium. Então, pra eu não escurecer minha base. Ter um pó um pouquinho mais claro que a minha pele. Tem que ser o Light. Então, talvez a mistura dos dois. Mas eu vou tentar usar os dois hoje. Pra eu ver qual é a deles. Essa pele tá bem seca já. Sério, gente. Nossa. Ai, eu queria muito que vocês vissem, assim, o que eu tô vendo. Essa parte do olho, achei bem seca. Aqui, ó. Marcadinho. Eu sei que ele não é pra ser usado como corretivo. Mas... Não sei. Tá feio. Então, cor Fair. Eu vou passar ela, gente, com uma esponjinha. Vamos lá. Vou usar essa da Marissa Ad. Ó, bem branco pra mim. Tá vendo? Não é a minha cor. Tá vendo? Tira um pouquinho de talco. Não gostei muito do cheiro dele, não. Aí, gente, pro resto da pele, pra tirar o excesso desse bem mais claro, eu vou usar a cor médio. Medium. Com esse pincel da Seven Colors que eu comprei. Gente, vocês acreditam que a Seven Colors faliu? Eles estão vendendo os últimos pincéis que eles têm, mas não vai vender mais. Olha esse pincel. Eu paguei R$26,00. Olha isso. Olha esse pincel, gente. Olha isso. Eu precisava de um pincel de pó. É claro que não. Mas como que eu ia ficar sem esse pincel? Olha isso. Gente, é assim... Eu nunca vi um pincel com tanta qualidade. Sério. Então, eu vou colocar o pó aqui na tampa. Vou sujar o meu pincel novo. Olha aqui. Ele até molendo assim, ó. Ui. Nossa, é muito fino, gente. Olha. Que pincel, meu Deus. Pó muito fino também. Essa pele precisava de pó? Não. É uma base, assim, que se você quiser usar sem pó, você super consegue. E eu achei que ficou top. Essa cor pra mim. Gente, olha aqui o carinho que esse pincel tá fazendo no rosto. Pós aprovados, pincel aprovado. Ai, que mole. Aí, gente. Comprei o BT Blush Contour na cor... Coffee Love. Louve. É Louve, sabe? Não sei se quer dizer love mesmo. E ele é nessa cor bem escura. Eu acho que ele é tipo um contorno pra pele negra, sabe? Eu não sei se eu... Deixa eu pegar ele aqui. Olha aqui. Ele é bem escuro. Eu acho que vai ficar demais na minha pele. Ele vai manchar. Vou pegar bem pouquinho, gente. Vamos ver. Vamos ver. Ai, que medo dele manchar. Hum. Até que foi. Mas ele não tem uma cor de contorno pro meu tom de pele, sabe? Ele fica até meio vermelhado. Ele é bem contorno pra pele negra mesmo. Aí, como eu vou usar as sombras jelly pra eu testar elas também, então eu vou fazer um esfumadinho com esse BT Contour. Vamos ver o que sai aqui. Se é uma boa cor de sombra também. Olha que bonito. Como esfumou bem. Ó, gente. As sombrinhas jelly eu comprei na cor Rose Diamond. Que é essa aqui. E comprei na cor Glory. Ó. E eu tenho também a Diorium. Mas a Diorium eu tenho faz tempo. Pensa numa sombra que eu não uso. Eu acho ela muito, muito amarela. Muito. Tipo, é difícil de usar, sabe? Quando a gente quer um dourado, é um dourado um pouquinho mais champanhe. Vou pegar da tampa mesmo. Eu vou passar o Glory na parte interna do olho. Será que vem no pincel? Não veio muito não, ó. Vamos lá. Pera, eu não gostei não. Vou tentar com o dedo. Meio coalhada, parece. Não sei se eu gostei não. Eu vou pegar a Rose Diamond, que é linda também. Ela vem meio sequinha também. Elas eram um pouco secas, tá? Eu vou passar um pouquinho de água. Que essa sombra da Mari Marinha, você dilui ela com água, tá? Vou colocar aqui na tampa mesmo, ó. Olha agora veio. Que coisa linda. Vou até molhar a branca e usar ela de novo. Ficou bem nuivinha, né? Essa make. Agora, vou dar uns acabamentos aqui com a sombra marrom. Eu acho que vou colocar mais marrom, que ela ficou até apagada no meio desse brilho todo e já volto. Falei pra vocês que talvez eu não ia terminar esse vídeo. Ó, tem bastante base na minha máscara. Ó. Vou mostrar pra vocês que ela marcou aqui. O nariz, assim, eu não julgo, porque eu tava com a máscara, né, gente? Como que eu vou julgar o nariz? Mas olha o bigode nesse como tá. Tá vendo, ó? Ela marca. E eu passei pó em tudo. Vamos continuar nessa maquiagem. Tá vendo que a hora que eu abro o olho, o brilho não aparece? Então eu vou passar um pouquinho mais de brilho. Faço a maquiagem com o olho aberto, assim, ó. Então ela tem que vir até aqui em cima. Tá vendo? Eu achei que ela não acumulou, nem craquelou, nem nada. Gostei. Dei uma esfumadinha mais aqui embaixo com a mesma sombra. E agora eu vou vir com o delineador marrom da Marmaria e vou fazer um delineadinho. Eu não vou arrumar o nariz, gente, porque eu vou maquiar. Tem mais duas clientes ainda. Daqui umas duas horas. Aí, gente, eu comprei na Ana Jane esses cílios aqui. Que ele é assim, ele parece cabelinho crespo, sabe? Não sei se dá pra ver se focou. Mas ele é bem curtinho em comparação a outros, ó. Tá vendo? E eu achei que eu não ia usar ele, mas eu já usei na Lara. A Lara veio fazer maquiagem aqui. E ela tem um pouquinho da pálpebra gordinha, assim, sabe? E aí todos ficavam muito pra cima, assim. E a gente achou que esse não ia dar certo e foi o que deu. Vou deixar a foto aí pra vocês. Vamos ver se vai dar pra mim também. Por quê? O meu cílios natural é maior do que esses cílios desse postiço aqui. Mas eu vou colar ele com vocês porque eu comprei a cola da Atelier Paris de novo. Colinha da Atelier Paris. Eu tava usando da Pra Maquiar, mas duas clientes minhas falaram que os cílios caíram durante o evento. Então eu dei pra minha amiga a colinha da Pra Maquiar e voltei com a colinha da Atelier Paris, tá? Eu só não gosto dela porque ela é assim, ó. Ela é de bico, tá? Eu até tenho um vídeo aqui no canal de como você pode colocar um cabinho nessa tampa. E aí você vai usar o cabinho. Mas enquanto o bico não entupir, eu vou usar o bico, tá, gente? Antes ela dava muita alergia, agora ela é hipoalergênica. E pra colar os cílios, antes eu vou passar a máscara da Melu. Vou usar... Eu comprei a rosa e a verde, tá, gente? A verde também não se deu muito bem nos meus cílios. A rosa eu gostei mais. Mas eu acabei pegando a laranja hoje. Devia ter pegado a rosa porque a laranja vocês já conhecem como ela fica nos meus cílios, né? Então eu vou passar os cílios aqui. Ah, deixa eu já passar a cola no cílios. Porque cola nova, gente, demora mais pra secar, né? Então eu já volto com tudo pronto, tá bom? Enquanto os cílios, como eu disse pra vocês, essa colinha demora um pouco pra colar. Vou mostrar pra vocês esse gloss que eu comprei da Avon. Eu mostrei lá no Instagram, mas não mostrei aqui. Ih, ele é tão bonito, gente. Olha isso. É claro que ele não vai durar. Porque eu vou maquiar ainda, vou colocar a máscara. Mas olha que lindo. Nossa, achei ele muito perfeito. E aí já volto com o vídeo colado pra dar umas considerações pra vocês, tá? Então, gente, terminei a maquilagem. E vamos recapitular os produtos, então. Eu vou começar, gente, por essa máscara de sobrancelha. Vocês não estão entendendo. Tão dura que tá a minha sobrancelha. Eu não sei se vai... Tipo, tá dura, ó. Parece que tem uma casquinha aqui. Ó. Dá pra ver? Gente, é muito boa essa máscara, sério. Olha aqui. Então, gente, máscara da Ruby Rose, essa rosa, game on, gel em color, cílios, sobrancelhas, óleo de rícino e vitamina E, 10, 10. Muito boa, muito. A melhor que eu já usei, sério. Blindagem da Suelen Makeup, eu amo, gente. Amo. Se você tem a pele oleosa, mais precisa de hidratação e algo que segure a tua maquiagem, vai na blindagem mais líquida, tá? Tanto essa quanto a da Prilessa. 10, 10 também. BT Contour na cor Coffee Love. Gente, adorei. Olha que sombra mais linda. Sério. E contorno de pele negra também, eu acho que ele é incrível. Eu acho que ele é a cor mais escura, tá? 10, 10. Sombras Gel e Mari Maria, gente. Olha isso. Sério. O brilho deve estar aparecendo no celular. Imagina aqui pessoalmente. Muito linda. Não craquela. Fica aí. 10, 10 também. Eu de você compraria todas as cores. BT Brow Shape. Ainda assim. Tipo assim, ó. Vamos supor que eu tô considerando a lapiseira inteira. Tirando que isso aqui não penteia o meu cílio, a minha sobrancelha, já é 50% menos, né? Então, e aí aqui, ainda tô testando. Dizem que ela dura bem pouco, assim, pra ela ser mais emoliente, assim. Não sei, gente. Nem tô vendo ela tanto na minha sobrancelha ainda. Vou dar 6,5 de 10. Pincelzinho de corretivo. Esse daqui, pra quem quiser, é o Belly Angel F033. Eu, em mim aqui, vocês viram que eu passei a base. E depois na cliente, eu fui passar um corretivo mais... Mais espesso. Também não achei que ele aplicou bem, sabe? Pra corretivo, eu ainda prefiro esse tipo de pincel, assim. Ele esfuma melhor. Eu, talvez, acharia uma outra solução pra ele. Não sei, gente. Colocar glitter. Talvez. Eu vou dar 5 de 10 pra ele, tá? Gente, o que é isso? Que perfeição é esse pincel. Esse daqui, gente, é o Y29 da Seven Colors. Não, olha isso, gente. Olha. A minha cliente ficou, assim, querendo o meu pincel. É, isso aqui é de mil de 10. Mil de 10. Se a Seven Colors fechar, gente, alguém me confirma aqui nos comentários, por favor, gente, vai comprar esse pincel. Eu tô até pensando em comprar outro. Pós Bruna Tavares, gostei bastante, tá, gente? Eu vou dar 9 de 10, porque eles ainda não chegam no meu LF Pro. Olha aqui, não tem mais nada no meu LF Pro. Como assim? Gente, não tem mais nada aqui dentro. Só que, assim, eu não sei se eu compraria o LF Pro de novo, porque eu fiz aquele teste de misturar na água e ele misturou. Então, pra pele blindada, como eu vou começar a fazer pele blindada agora, ai, eu acho que eu não compraria o LF Pro, mas é o meu amor, assim. Acho que eu vou usar em mim. Mas 10 de 10. 9 de 10. Pós da Bruna Tavares. Cílios. Gente, o duro que esses cílios não tem referência. Não tem. Mas ele é curtinho, ó, e bem descabelado, tá vendo? E bem curvado também. Gente, 10 de 10 esses cílios. Olha isso. Ele deixou meus cílios natural, só que com volume. Eu adorei. Adorei, adorei. Colinha da Tere Paris, eu já tive antes. Assim, eu só não comprava ela de novo, porque ela faz uma meleca, gente. Ela é tão forte, que aí ela começa a vazar aqui. A embalagem é péssima, mas ela é a melhor cola que tem, sério. A pessoa pode ficar uns 3 dias. Eu acho que eu nem vou tirar esses cílios, só pra mostrar pra vocês o quanto que eu consigo ficar com esse... Com essa cola. Ela é muito boa, sério. 10, 10. 10, 10. Ah, e o gloss da Alice Gontijo. Não sei, gente. Eu achei ele meio grosso, assim. A cor é bonita. Eu achei que ia ficar um pouquinho mais de cor, mas ele é mais translúcido do que tem cor, sabe? Mas é bonitinho. Eu dou 7,5 de 10, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like aqui embaixo. Tem mais dois vídeos pra vocês assistirem agora. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!